...de que um Onix, um Onix roubado, estaria circulando em Ribeirão das Neves, Tiago... Que isso, Renato? Foi usado no homicídio em BNT, recentemente... Ah, também? Também. Que isso, Renato? E aí, rapaz, a polícia montou aquele ser que bloqueia o veículo, furou... Ué, Renato, olha o parabrisa ali, atira, atira o parabrisa! Tira o pipoco pra todo lado! Nossa, Renato, que estrago, hein? É, rapaz, e o autor aí... No carro tinha três, três ocupantes, Tiago. Três, Renato? Três ocupantes, né? Quantos morreram? Dois! Nossa! Um não foi identificado, e o outro é este Lucas, né? O rapaz foi identificado aí como Lucas Miguel, teria aí várias passagens, onusídeos, tráfico de drogas, na região lá do Frigo de Nis. Jovem, Renato, jovem, Renato. É, rapaz, 30 anos, mas com várias passagens pela polícia. E o outro rapaz ainda não é identificado, ele tem umas tatuagens, né? No prazo esquerdo ele tem o Tio Patinhas. O quê? É, é o Tio Patinhas. Significa o quê no mundo do crime que eu Tio? O Tio Patinhas geralmente é aquela situação do dinheiro, geralmente é assaltante, o suco sete, porque o Tio Patinhas é o quê? É o cara que gosta do capilé, né? É o homem da vida do dinheiro. É, o cara do capilé. O homem não, né? O pato do dinheiro. É, é o pato que tem o corpo cheio de capilé. É verdade. O que é isso, Renato? O que é isso, Renato? O que é isso, Renato? É verdade, hein, Renato? Porque a pancada no carro ali foi muito forte. Foi um pancadão. E foi no momento ali, aquela LMG que liga ali, Justinópolis, né? Sim. A região ali de Venda Nova e tal. Então, ali foi perto da Dutra Ladeira, aquele presídio em Ribeirão das Neves. Isso. Foi um momento de pico, né? De trânsito. Aí, foi aquele caos, agarrou o trânsito bastante. Mas é aquela história, né, Tiago? É, o ônix fechou a rodovia, o poste e o ônix, Renato. Fechou a rodovia, com muito óleo na pista também. Nossa, o carro enjambrou o poste, Renato. Mas é aquela história que a gente fala sempre, né, Tiago? O cara viu a polícia. Trombou, Renato. Trombou, trombou com a polícia. Olha a viatura, giroflex, tá ligado, Renato? Jogava pro alto, hein? Perdi, doutor, perdi. Se entrega, né? Perdi, senhor. Esse aí perdeu a vida. É, os caras tentam bater de frente. De dentro lá do carro, a polícia viu o clarão e o estampido. Pau! Os caras... Pau! E aí, a resposta veio... E dá pra ver o parabrisa, o parabrisa. Põe de novo aquele... Ó, o parabrisa. Ó, ficou cravejado de bala, Renato. Que pô, cara. Que é a gente saindo de dentro pra fora e de fora pra dentro, né? Que que é isso? Pau, pipoco pra todo lado. Ainda bem que o policial se periu, né, Renato? Ainda bem, ainda bem. E agora, enfim, a polícia viu, vai investigar o que que esses caras estavam apontando lá em Neves. Eu, como eu disse, ele é da região lá da Frigo de Nisa, em Contagem, mas tem homicídios em Beneterra, apontado como ali no bairro Ouro Negro, aquela região ali, né? Do Petrovale, toda essa região. Agora é um quebra-cabeças pra saber, enfim, o que que eles estavam apontando. E o outro ainda não foi identificado. Ô, Renato Rios Neto, falamos de pú.